Salve rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto de um quarto de hotel na Califórnia e o vídeo de hoje ele fala sobre os problemas da economia americana. Antes de eu falar termo difícil aqui, eu quero dizer pra você que, cara, as pessoas falam que a minha principal habilidade é pegar um termo e um conceito bem difícil, restrito apenas pras elites financeiras e intelectuais, mastigar e contar na linguagem do povão, tá? Então, antes de eu falar sobre S&P 500, Dow Jones Industrial Average, eu preciso contar uma história pra você, coisa pessoal mesmo, tá? Eu entrei na faculdade 2006 pra 2007. Naquela época, a economia americana, ela era medida pelo Dow Jones Industrial Average, que ainda existe, mas meio que entrou em desuso. Por quê? Porque o índice Dow Jones, ele pegava só 20 empresas. E os especialistas diziam, cara, você não pode puxar o termômetro da economia americana e mundial através só de 20 empresas, ok? E aí abriram o leque pra usar o S&P 500, que era o índice secundário, que você pega Standard & Poor's, é uma agência, e eles escolhem 500 ações. Então, você tá cobrindo vários setores da economia americana, e através desse índice, você tem um feeling melhor de como o mercado tá indo, tá? No Brasil, a gente tem um problema grande, porque o índice Bovespa, ele é petróleo, minério e bancos. Todo o resto da economia brasileira não é transmitido pelo nosso índice Bovespa. Muito disso tem a ver, por quê? Nossa economia é muito agrária, e as empresas de agricultura são familiares, tem capital fechado. Então, você não tem como investir em empresas assim. Tem uma ou outra na Bolsa, mas elas são small caps. Entendeu? Vou parar por aqui essa parte de Bolsa de Valores. Ontem, eu pedi o Uber pro meu pai. Pedi o Uber X, e veio um Tesla. Ok? E aí, cara, eu achei estranho que veio um Tesla. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, Tesla é carro de Uber Green ou Uber Black. Vou até mostrar pra você como é que é Uber nos Estados Unidos. Ó. Você pede, vem, ó. Comfort. 34 dólares. Uber Black. Daqui ao aeroporto, 80 dólares. Caraca, mais de duas vezes. Uber X é 2 dólares abaixo do Uber Comfort. Black SUV, que são aqueles carros maiores, grandões, com seis lugares, oito lugares. E aí, aqui tem Uber Green, ó. Uber Green, que são carros elétricos. Uber Lux. Uber Lux é tipo, é a MG, é Mercedes, BMW, Jaguar. Ou os Escalates, Cadillacs, Altões. Uber espanhol e por aí vai. Cara, eu achei estranho vir um Tesla pra Uber X. Geralmente, cara, você pede Uber X, vem um, porra, um Corolla, um Prius, um Hyundai ou um Honda Accord. Uber X é isso. No máximo, um Jetta, assim. Ok? Cara, o fato de ter o Tesla aceitando corrida de Uber X, significa que o Black tá fraco. E aí, eu fui acionar meus contatos aqui, que entregam comida, fazem Uber e tal. E, realmente, quem fazia Uber Black não faz mais. Por quê? Porque não tá tendo corrida. Ok? E isso quer dizer que a economia tá ruim até pra quem é classe média alta. Porque, nos Estados Unidos, classe média média e classe média baixa não pegam Uber Black. Você viu aqui, 2.1 vezes mais pra um carro melhorzinho. Pra ir de ponto A até ponto B. Então, as pessoas que tinham Tesla aqui e faziam Uber Black, ou estão fazendo Uber X e ganhando metade, ou estão entregando comida. Ok? Cara, eu sou um cara muito cético e eu não acredito em dados de governo e da mídia. Olha, as minhas análises econômicas são indo pra rua e cheirando as coisas. Não tô cheirando... Cheirando a economia. Vendo o que que tá acontecendo, se tem gente trabalhando aqui, como é que tá a demanda aqui, e trocando ideia com as pessoas. Cara, esse negócio do Uber tá meio... Me deixou meio sério. Tá? E aí, cara... Eu dei de cara com esse seguinte dado. Ó... O S&P 493. S&P 493 é uma piada que fizeram com o S&P 500, que é aquele índice que mede a economia americana inteira. Tiraram sete empresas. Tá? Que são as sete empresas picas. FENG. Agora é FENG com T. Ó... F de Facebook. Menta. A de Amazon. O segundo A de Apple. O N de NVIDIA. O M de Microsoft. E o G de Google. E o sétimo é a Tesla. Tá? FENG. Essas empresas aqui, elas puxam todo o resto. E, mano... Olha aqui esse dado, ó. Se você tirar essas sete empresas de tecnologia do índice, o índice subiu só 4% esse ano. Isso significa que caiu. Por quê? Porque, pô... Se o índice subiu 4% e o juro tá pagando 5,5% no money market, significa que a inflação tá até mais que isso. Vamos dizer que a inflação implícita tá 7%? Quem investiu na Bolsa tá perdendo dinheiro. Tá? Aí, vamos lá. Meanwhile, the S&P 7, known as the 7 largest S&P 500 companies, is up 52%. Então, essas sete empresas de tecnologia subiram 52%. O resto subiu só 4%. Ok? Combined, the S&P 500 as a whole is up 13% this year. O índice inteiro, a economia inteira, subiu 13% esse ano. Só que isso é um dado fake. Entendeu? A economia está uma merda. O que está bom são as empresas de tecnologia. In other words, if you buy the S&P 500 today, you're basically buying a handful of companies that are driving the entire market. Tá? Quem leva o mercado inteiro nas costas são as sete empresas. empresas. The seven largest stocks on the S&P 500 now account for a massive 34% of the entire index value. Cara, essas sete empresas contribuem com 34% do índice. Então, os Estados Unidos abrasileirou. Como nós somos petróleo, minério e banco na bolsa e o resto não serve pra nada, os Estados Unidos é praticamente tecnologia. Tá? Por que essas empresas aí subiram tanto e as outras estão flat até pra baixo? Inteligência artificial. Tá? AI. Eu, cara, o meu cliente mais bem sucedido da história da Colby era amigo antes de virar cliente em 2018, o Alberto André. Ele é o cara que antecipa todas as ondas do mercado. e, porra, eu tava com ele aí na... A gente vai pra conferências, né? Quem é pica no marketing digital, internet, vai pra certas conferências mundo afora. Affiliate World Summit em Dubai, Affiliate World Summit em Barcelona, Traffic and Conversion em San Diego, Quessina em Las Vegas, Content Marketing World em Washington. E, cara, eu raramente vejo o Alberto no Brasil, eu vejo ele nessas conferências. Ele falou, Ryan, inteligência artificial é... é igual a internet foi em 1993. Ok? Se você parar pra pensar, essas sete empresas aí, elas estão bem posicionadas para, tanto para um cenário ruim, macroeconômico, de juros alto, quanto para a onda da inteligência artificial. Microsoft, se não me engano, Microsoft é da onda do CPT. Google tem a IA dele. Tesla, porra, carro que dirige sozinho é o quê? NVIDIA, a maior fornecedora de placa. Apple, cara, ou essas empresas estão muito bem posicionadas para o futuro da inteligência artificial, elas têm muito caixa, que é o caso da Apple e da Amazon. Eles não precisam de banco, porque elas são o próprio banco, não precisa pedir dinheiro emprestado. Quem precisa pedir dinheiro emprestado para operar hoje está fudido, porque o juro está 8% mortgage. Cara, desde Ronald Reagan nos anos 80 que o juro não está tão alto. Então, nenhum CFO americano sabe operar num cenário com juro tão alto. Vai quebrar muita gente. Beleza? Qual é a vantagem dessas empresas aqui? Cara, elas têm caixa para caramba. Não precisa pedir dinheiro emprestado para o banco e pagar juros, enquanto o resto da economia está se fudendo aí. E dois, rapaziada, é o seguinte, a última grande revolução foi quando os carros substituíram os cavalos. Qual é a vantagem de um carro sobre o cavalo? O cavalo quebra a perna, o cavalo caga e suja a rua para caralho e fica com cheiro ruim. O cavalo morre, o cavalo cansa. O motor de combustão foi superior ao cavalo. Inteligência artificial vai substituir você humano. Por quê? Você, além de peidar, cagar, cansar, morrer, você também reclama da vida e você coloca processo trabalhista no seu chefe. Ok? Então, você vê aqui, as empresas que estão mandando bem são as empresas que não precisam de tanta mão de obra contratar muita gente e hoje está difícil pra caramba contratar gente, ninguém quer trabalhar. E dois, empresas que já sabem mexer com essa tecnologia de inteligência artificial. Rapaziada, esse bagulho é real. Ok? Pessoas, cara, eu mesmo não gosto de ter pessoas na equipe. Eu prefiro ter quatro caras muito fodas e pagar bem pra esses quatro caras muito fodas do que ter 40 medianos. Lidar, você sendo chefe, lidar com pessoas é uma merda. ser chefe, lidar com pessoas e essas pessoas saberem que você tem dinheiro é uma merda maior ainda. Tá? Conversa com qualquer dono de empresa, a gente não gosta de pessoas. Ok? Se eu conseguir automatizar com tecnologia algum processo, cara, eu me livro de várias pessoas de empresa. Entendeu? Essa é a maior dor de cabeça de quem tem empresa. Então, você já vê que o ser humano de hoje em dia é o cavalo de 1890. Tá? O cavalo deu lugar ao carro por quê? Porque o cavalo peida, caga, quebra a perna, morre, cansa, relincha e o ser humano. Além de fazer tudo isso, o ser humano não é de processo. Tá? Então, você pega essas sete empresas tops aqui, você vê que elas estão muito bem posicionadas para usar cada vez menos seres humanos. Os seres humanos que eles usam é programadores e a inteligência artificial vai substituir programador pra caraca. Tá? Ah, outros seres humanos que eles usam é pessoal de vendas. Então, é isso aí. um copy dos meus cursos hoje em dia é feito por a inteligência artificial. Tá? Então, rapaziada, cara, estamos vendo um momento de transição da economia mundial para um caralho. Ok? É... E, como você pode ver no índice, a economia parou. Porque as pessoas estão sem grana pra pegar a Uber Black, até quem é classe média alta. Beleza? E essas sete empresas aqui estão carregando todo mundo nas costas. É isso. Beleza? É... Quero saber o que você acha aí nessa revolução de inteligência artificial. Se eu exagerei quando eu falei que os seres humanos são cavalos, tá? E, realmente, cara, é... As pessoas estão gastando menos. E quando os Estados Unidos gastam menos, quando a economia aqui diminui, o mundo sente. E pode ter certeza que sente. Tá? Juro alto é uma parada muito grave. Beleza? eu quero saber a sua opinião. O que você faria num cenário de juros alto? Se você também concorda com o Alberto André que inteligência artificial é um bagulho tipo a internet de 1993 ou se é igual ao NFT, que foi uma onda que veio e foi embora. Tá? Se você acha que é o segundo, mano, pode ter certeza que agora é hora de comprar put, shortear esse índice inteiro aí, especialmente o QQQ. Coloca nos comentários aí e se você gosta desse tipo de vídeo, você vai dar o like, você vai se inscrever e comprar o livro Primeiro Milhão que tá aqui na descrição. Beleza? O manual politicamente incorreto para ficar rico para caralho antes dos 30 anos. Beleza? Por que esse livro Primeiro Milhão? Porque ficar rico com 50 anos, com 60 anos, quando você é broxa não tem graça nenhuma. Ok? Então esse livro aqui ele foca em encurtar a distância, tá? Pra você ficar rico logo cedo e não precisar pagar pedágio e sofrer igual seus pais sofreram. Tamo junto, é só o começo.